Música de introdução Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, a gente já começa spawnando um lendário ali Já spawnou um lendário, vamos atrás desse malditinho Vamos lá, cadê? 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 Ali, ali, achei Achei, achei Já começa assim, velho, já começa assim, galera Então, mano, já deixa o like aí, mano, que já merece Que já merece, que já merece Calma aí, deixa eu escolher o meu Gengar aqui Cadê? 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 Perdi ele Perdi ele Perdi ele Meu Deus, aqui, achei Achei, 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 achei Achei, calma, 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 calma Vamos ver, ai, não consegui Não consegui, calma Não consegui de novo E eu fiz um Gengar, galera Eu fiz um Gengar com hipnose e tal, mano Muito forte Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, ai, não é possível, cara Não, calma, calma, calma Calma, calma, calma Vamos pegar esse Latos, mano Pelo amor de Deus, vamos pegar esse Latos Calma, calma, calma Não tá dando, não tá dando Não tá dando Não tá dando Não tá dando Consegui, 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 consegui Consegui, consegui, consegui Vou pôr o Hunter Vou pôr o Hunter Não dá dano Não dá dano, beleza Ele deu um Recover, ele deu um Recover Hipnose Hipnose Pega Hipnose Pega Hipnose Pega Hipnose Pega logo Hipnose Pega Hipnose Ele tá me tirando, né, mano Beleza, tá dormindo Tá dormindo, tá dormindo Eu vou dar um Dream Eater Não mata Não matou Não foi muito efetivo Ah, ele arrebentou, meu coisa Ferrou agora Agora ferrou, mano Agora ferrou Eu vou jogar o Gali, mano Porque eu acho que o Gali aguenta umas porradinhas, mano Ele tem Recover, mano Ele tem Recover Então vai ser bem complicado Eu vou usar Boa, ele tá congelado Ele tá congelado Boa, Gali Boa, Gali Eu confio em você, meu amigo Boa, 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 boa Boa, beleza Beleza, vai, vai Ele tá congelado, vai Eu fiz muita Ultra Ball Eu e Luiz fizemos muita Ultra Ball, galerinha Então vai, deixa o like 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 Ai, tá atirando, velho Tá atirando, mano Tá atirando que não entrou Vai, galera Deixa o like, pra ele entrar, pra ele entrar, pra ele entrar Entra, 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 entra Entra, 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 entra Entra, entra, entra Entra, 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 entra Ai, bro Ai, ele recuperou toda a vida usando o recover, mano Vai Beleza Dá mais um ice fang nele Beleza Acho que eu vou dar mais um ice fang Deixa congelado, vai Ixi, tá na vermelhinha Eu não jogo o tyrantar hoje, velho Não vou jogar o tyrantar hoje Vai, wait Wait, wait Wait, wait Wait, wait Wait, wait Wait, wait, wait Ai, ele tá me tirando Caraca, velho Nossa, ele fica muito tempo na Pokéball Ele não entra, vai, wait Vai, galera, cruza os dedos, cruza os dedos Ai, quebrou a Pokéball de novo, mano Ele tá usando Dragon Dance, então ele não vai ficar tirando vida Mano, ele matou o meu Gengar Meu Hunter, vai, vai, vai Fica, 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 fica Ficou, 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 ficou Ai, ele matou o meu Kuiar também Vai, explode, mano Eu conto com você, cara Vai Pegue Pokéballs, vai, vai, vai Vai, 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 fica, fica, fica Vai, galerinha, deixa no like, deixa no like Deixa no like, deixa no like, deixa no like Ai, mano, tá me tirando Mano, não é possível que eu vou perder ele Mano, não é possível, mano Não é possível não que eu vou perder ele Vai, por favor, fica, cara, fica, Latius Por favor, mano, por favor, Latius Ele vai matar todos os meus Pokémons Ele vai matar todos os meus Pokémons Vai, fica nessa Pokébola Vai, galera, mano É que vocês não estão deixando o like, mano É por isso É por isso, mano É por isso, eu tenho certeza Tenho certeza Ele vai matar tudo Eu não posso jogar o Tiranitar Senão ele vai matar, velho Ah, mano, vai, 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 vai Aguenta o ataque dele, por favor Vai, 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 Latius Por favor, Latius, mano Eu vou cuidar tanto de você, mano Eu vou cuidar tanto de você, mano Por favor, fica nessa Pokébola Por favor, eu vou te treinar tão legalzinho, mano Tão legal Por favor, Latius Por favor, Latius Por favor, por favor, por favor Por favor Ah, mano É uma das últimas Pokébolas que eu tenho, mano Na verdade, deixa eu fazer um negócio Aqui, ó Super Potion Hum, eu posso realar a vida do meu coisa Ah, eu vou realar, vai Ah, que legal Que legal que você é, viu Que legal que você é, Latius Vai, ultra bom, mano Senão eu vou ter que jogar o Tiranitar Aí já era, mano Vai, é uma das últimas, mano É uma das últimas Vai Vai Ai, quebrou Sai, ele deu o Dragon Dance Menos mal Menos mal Vai, ultra bom Ultra bom Vai, vai, por favor Fica aí Fica aí Pelo amor de Deus, Latius Por favor Por favor, mano Por favor Fica nessa Pokébola Tá, ele tá dando o Dragon Dance Tá dando o Dragon Dance Vai, galerinha, mano Eu vou usar, mano Quando esse Pokébola eu tiver que usar Pra pegar esse Latius, velho Sério Quando esse Pokébola eu tiver que usar Pra pegar esse Latius Vai Vai Vai, vai, vai Tá, ele tá usando o Dragon Dance Mano, menos mal Eu precisava de alguma coisa Que eu deixava ele dormindo Congelado, alguma coisa Mas não tem nada, mano Não tem nada O Hunter que eu tinha Ele rebentou, velho Ele rebentou É o que, mano É o que, mano Tá me tirando esse Pokémon, velho Tá me tirando, mano Vai, entra logo, mano Entra logo Entra logo Ah, mano Agora já era Ele jogou o Sandstorm Agora já é Vai Vai, se não tirar O Tiranitar vai te matar, mano O Tiranitar vai te matar, velho O Tiranitar vai te matar Se você não entrar Se você não entrar Ele vai te matar, mano É isso É isso Você que escolhe Você que escolhe É a última É a última Pokébola Tiranitar É a última Pokébola Se não, já era Se não, já era, velho Se não, já era Já era Ah, ele recuperou Obrigado 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 por ter recuperado, velho Sério Muito obrigado por ter recuperado a vida Látios Muito obrigado Vai, agora você vai ficar Agora você vai ficar Eu sei disso Eu sei que você tá afim de ficar Você tá afim de ficar nessa Pokébola Eu tô ligado Eu tô Mano, para de ser chato E entra nessa Desgranhenta Nessa Pokébola Ultra ball, mano Nossa Senhora Fica Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mano, eu tô ficando irritado com você, velho Eu tô ficando irritado com você, cara Por favor Nossa, que cara é chato de ficar, mano Nossa Senhora Tá me irritando Tá me irritando, tá me enchendo o saco Não tô curtindo o rolezinho Tá ficando chato Ele deu o recover de novo, né Vou ter que dar um Thunderfeng nele, mano Nossa, eu não tirei nada de vida dele, mano Icefeng Ai Matei Vai tomar no Lá naquele lugar, velho Bom, galerinha, eu chamei o Luiz pra me ajudar E olha o que que spawnou aqui no meu Luiz Eu quero também Ah, mano, calma, eu vou tentar capturar pra gente, mano Vai ser o Flamengo ou isso Vai ter que representar, dessa vez não deixa eu morrer, por favor Não, calma, calma, calma Deixa eu ver se eu consigo jogar ele aqui Não, eu vou usar a tática do Luiz da última De ficar em cima dele jogando os pokémonzinhos É, bom isso Fica atacando, tipo, em cima dele certinho Sempre vai cair a pokébola aí embaixo, sabe Sério? Uhum Vai lá, tu entra em batalha comigo, por favor, velho Cadê ele? Aqui, aqui, aqui Se quiser vir pra minha direção se eu não conseguir, Luiz Eu tô em, tipo, em 7.380, mano Tá Eu não tô tão longe Não, então cola Se eu perder, você tenta pegar Calma Mas será que ele vai pegar uma de mesa ali? Mano Entra em batalha, entra em batalha, beleza Oi? Entra em batalha Foi, eu tô com o que aqui? Tô com o Hunter 7.300? Aham, hipnose Tô dormindo, dormindo Agora você joga o ball e entra nele Nossa, entrou legal Entrou legal, entrou legal Dream Eater Beleza Vou jogar porque ele tá dormindo, galera Tô vendo vocês, tô vendo vocês Fica aqui, fica aqui perto Se eu perder, você tenta, vai Vai, ainda tá dormindo Tá dormindo, tá dormindo, tá dormindo Foi, 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 foi Foi, foi, foi Ai, quebrou a pokebola, velho Ai, mano Vai, ô, eu tô olhando Eu tô fragando, eu tô fragando Tá dormindo, beleza Beleza Fica aí Mano, sabe o que você faz? Não, não sei se vai Eu ia falar pra você construir uma basezinha de madeira Mas não sei se compensa, velho É, eu nem tenho madeira aqui Ah, mano Vai, 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 vai Ai Vai, 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 vai Eu vou ficar até em cima dele Pra eu não ter que ficar Isso, fica em cima dele Vai, 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 vai Foi, foi, foi Vai, você tá dormindo, cara Tá dormindo, vai Só aceita Entra aí, entra aí O que dói menos Entra o que dói menos Ele inventou o meu coisa, mano E o Haunter? Aham Não, bata Ai, tá na vida vermelha Vida vermelha Vida vermelha Vai, vai, vai Agora vai Vai, vai, vai Só que ele não tá dormindo, mano Ele precisava deixar ele congelado Paralisado, alguma coisa Pra ficar mais fácil dele entrar Não vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que cara chato Ele é chato, né Nossa senhora Que chato Vai, waiting 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 Vai, fica Fica Meu Deus, mano Eu não posso jogar o Tyrionitar Que é o meu Pokémon que mais aguenta, Luiz É, vai matar ele daí De novo, mano Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Entra, 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 entra Ai Que chato Ai, ele é muito doce, mano Vem logo aqui Deixa a gente comemorar Deixa a gente gritar, mano É, mano Corrita pra galera Joguiu explode, vai Vai, fica, mano Não é pedir muito É só você entrar Vai que eu confio Vai que eu confio Capturou Capturou, Luiz Capturou, Luiz Eu vi, eu vi Entrou, entrou Eu vi primeiro lendário Entrou, 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 entrou E agora a gente ia pegar o seu, Luiz Cadê o meu? A gente ia pegar o seu, mano Agora tem que esperar, agora tem que esperar o meu Tem que esperar Ai, me diga se, tipo assim, no... De dia ele nasce? Ô, sabe o que eu queria pegar? O quê? A Latias É, então Ela vai amanhecer agora, tá ligado? Aham Me diga se nasce Nossa Luiz, vem aqui no biome Eu tenho que te mostrar ele Eu tô entendo ali Aquele de mesa? É, mano Esse biome aqui é legal Mano, a gente tem que salvar isso daqui Porque tem muito Pokémon da hora aqui Tem uns nervoso aí? Tem Nossa, que Pokémon que é aquele, mano? Hum? Pokémon que é aquele? Eu tô te vendo aqui de longe Mano Não, mano Eu não tô achando que ele entrou, velho Ô, Monix, Lens e Monix, você tá diferente Tá muito bonito Eu tô achando que eu... Ô, colei Colei antes com você ainda Ah, mano, você colou antes que eu, mano Aham Eu tava longe, hein, falar pra você Eu tenho um PC Cadê, cadê? Ai, Luiz Você pegou ele? Peguei Boa, goriljão Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Ah, eu tô, mano E aí? Nossa, eu quero capturar isso daqui Eu quero você, filho Cadê? Eu quero esse cara aqui Calma aí Você não tá usando o Latios já agora, mano Tô, mano Pior que eu tô, mano Eu quero ver o Latios, mano Eu quero capturar isso daqui Ele é mó bom, mano Eu quero esse Pokémon aqui Mano, eu quero o meu... Eu quero o meu Latios, mano Não, mas daí a gente vai virar que é muito o Owiz, mano Você capturar a Latios, mano Mas o Owiz é real no joguinho, mano Nossa, não é? Ai, eu matei Que droga Olha aqui, Luiz Olha aqui, Luiz Dá um rolê nele, dá um rolê nele Dá um rolê, dá um rolê, dá um rolê Tá, eu vou dar um rolê Te amo Calma Dá um rolê, Zão Mano, você tá dando um rolê de Latios, mano Eu quero dar um rolê de Latios, mano Que coisa é bonita Que coisa é bonita Ah, mano Eu quero dar um rolê de Latios, mano A gente vai pegar um pra você, mano Agora, quando virar Eu quero esse Pokémon aqui Qual? Esse daqui, mano Ele é mó bonzinho, Spar Eu quero o dos olhinhos Sim, mano Ele é bom se duvidar, mano Se duvidar, ele é bom Tá bom, tô entendendo Mano, eu nunca joguei com ele no Pixelmon, mano Eu vou capturar pra ver depois, entendeu? Vai, fica lá na Pokébola, vai Aí, beleza Aí, fez a fun Tá, você quer um pouco de Pokébola, assim, bastante? Eu tenho 56 Então, beleza Bom Bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado aí, meu Agora o Luiz vai tentar capturar o lendário dele Acabou de spawnar um Luger Que a gente tentou capturar Mas não deu certo Então, vê a visão dele lá Ele era muito chato, aquele Luger Chato pra caramba, né? Mas a gente vai ficar aqui Até a gente capturar o do Luiz Então, mano Vão lá no canal dele e vejam também E é isso Então, mano Deixem muitos likes por esse cara aqui, ó Olha lá como ele é zica, Luizinho Ah, mano Eu quero Eu sou o Ash Eu vou montar nele Ah, ele é muito zica lá como ele deu saudacinha dele, mano Pera aí que eu vou montar nele Não vai, não Ah, mano Colei Colei Então é isso aí, galera Então, mano Deixe o like, favorito Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho E é isso aí, beleza? Então é isso aí Ativa o sininho Beijo pra vocês Um abraço e tchau, tchau Tchau